Informação, entretenimento, fotos e bom humor. Acesse altinhoshow.com.br A Polícia Civil de Altinho faz um balanço da festa de São Sebastião 2018. Dois dias de festa, sábado e domingo, multidões passaram por Altinho neste último final de semana. O chefe de investigações, Flaviano, é que conversa com a nossa reportagem. Flaviano, detalhes que a avaliação a Polícia faz em toda uma numerologia, procedimentos, tanto aqui quanto no plantão da Delegacia Regional, oriundos dessa festividade do último final de semana em Altinho. O balanço, no geral, foi positivo. Nós tivemos dois dias em que no sábado haviam atrações de peso e, por consequência disso, uma maior incidência de problemas. No entanto, graças ao número de policiais que foram designados para fazer a segurança do evento, esses incidentes que houveram não foram tão graves. De modo que a gente considera como um balanço positivo, já que não houve nenhum homicídio, apesar dos furtos e dos roubos, entretanto não houve nenhum homicídio. No domingo, a gente teve um êxito de 100%, já que não houve nenhum tipo de registro. O que chamou mais atenção no sábado foram dois elementos do município de Jupi, que acabaram sendo surpreendidos com armas de fogo e conduzido também ao plantão. Sim, foi um fato bastante positivo, a detenção desses indivíduos, praticamente antes de começar. E isso evitou que viessem a ocorrer vários assaltos e até, de repente, uma reação, uma morte, um ferido, a bala. E, graças ao trabalho eficiente da Polícia Civil, juntamente com nossos irmãos da Polícia Militar, conseguimos evitar que houvesse um mal maior. Os Estados Unidos destacam o homem-bomba. Ao dia do domingo, no domingo, tivemos o quê? Um rapaz com um canivete doido, querendo furar todo mundo que passava pela frente. Este rapaz acabou sendo surpreendido pela polícia. Sabemos que os feridos, tudo fora de perigo, graças a Deus. Sim, infelizmente, houve esse fato, já no final da festa. E nenhum dos feridos, pelo menos não temos notícia até agora, de que nenhum dos feridos tenha ficado em estado de gravidade. Entretanto, a gente lamenta que esse tipo de fato venha a ocorrer, que é um fato, em princípio, raríssimo por essa região, levando-se em consideração que eram vítimas que, aparentemente, não tinham ligações uma com a outra. Ou seja, dá a entender que foi um ataque meio que a esmo. Flaviano, só para concluir, entendemos, certamente, também a interpretação da polícia, que, de um modo geral, foi uma festa pacata. Alguns casos corriqueiros isolados. Sim, em virtude do crescimento da população de Altinho, não é mais uma cidade como há 20, 30 anos atrás, em virtude das problemáticas que você já sabe, que a própria população já sabe também, mesmo assim, a gente conseguiu vencer mais essa etapa. Tivemos a ajuda da polícia militar e conseguimos manter um equilíbrio na situação dos crimes. Sempre vai haver crimes, é difícil você evitar, por vários motivos, são inumeráveis aqui. Mas, assim, se a gente puder manter uma baixa incidência deles, então já estamos em um bom caminho. Fora da festa, tivemos um ato de vandalismo, ainda no centro da cidade. Alguém chegou tentando acabar com o velório público. Quem souber de alguma informação, que informa a polícia, para que possa ser desvendado, para que possa ser elucidado. Chegar o quanto antes até esta pessoa mal intencionada que danificou um patrimônio público. Sim, a gente conta com a ajuda da população, mais uma vez, né? E o telefone é 3739-2923. E quem tiver alguma informação, pode ligar para cá, para a gente tentar elucidar esse crime. Você bem informado sempre. Agora um site como você sempre quis. Acesse altinhoshow.com.br